A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Pelo modelado de 34 metros e 20 centímetros, na turma Vagalume. Belo balão, hein? Show. Balão show. Olha aí o tamanho do lugar aqui, ó. O lugar certinho pra nós fazer a revoada aqui da balão mágica aqui, ó. Se liga. Muito grande. Ma, vai, vai! Apai Ye. Apai Ye. Na verdade, as qua пришígam. Oração. Pega em Mczerna. Tinha! Mãe, a gente vai dar lá de baixo, tá? Igual lá, faz até, né? Paisado. Lê, tá? Pega um ali, palácio. Um altinho, aí. Tem um. Vai, meu senhor, começa em muita altura. Não, mas que bagaço. Como é que? Cadê a molecada? Vai, meu senhor. Vai, meu senhor, vem. Não, não, não. Obrigado. 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 Aê, modelado de 34 metros e 20 centímetros, da turma da Vagalume. O balão vai levar a bandeira 57 por 74. Show de balão, hein? Aê, pronto para subir. Modelado de 34 metros e 20 centímetros, da turma Vagalume. O balão vai levar a bandeira 57 por 74. Aê, vai segurar! Vai segurar! Aê, vai segurar! Está solto, está solto! Está certo, nós tem dois aí agora! Ei, balão! Tem que puxar o balão! Tem que puxar o balão aí! Estou falando que tem que puxar o balão! Não, para desde o mundo! O balão está pegando uma brisinha! O balão está pegando uma brisinha Cinco milagroditos! O balão está pegando uma brisinha! Não, para desde o mundo! É uma brisinha! Se tem que puxar o balão! Não, para que ser o balão! E agora? Se tem que puxar! É uma brisinha! O balão está pegando uma brisinha! Não, para que todos todos os balões… Então ele está pegando uma brisinha! Subiação, hein? Subiação, hein? Subiação. Subiação, hein? Subiação, hein? Subiação, hein? Subiação, hein? Subiação, hein? É, infelizmente deu zica.